Será que Gedel Vieira Lima entrará na turma de delatores? Será que Gedel vai cantar? Se ele vai mesmo, eu não sei. Ele diz que não tem esse talento pra coisa, mas está muito envolvido em cantorias desde outros carnavais. E olha que tipo de coisa que o Gedel canta. Você vai ver agora, aqui na TV Antagonista. Você se lembra de um aerobuquide? De Nizam? Aero-boquide, venha me salvar. Aero-boquide, venha me salvar. Giuseppe Mazzoni. Me solta, me larga, me deixa que eu quero sambar. Perfeito. A turma está toda rodando, eu não posso parar. Grandes festivais. Hoje que eu posso sambar, você me bronqueia. Vê se me esquece mulher, amanhã é segunda-feira. Essa era uma das poucas invejas que eu tinha na vida. Esses bichos feios pra danar botavam violão, as meninas ficavam enlouquecidas e eu não canto nada, não toco nada. Mas você naquela época já era um grande administrador. Eu ficava só ali pro bar, só pegando a sobra. Ele atuava na parte administrativa. Vocês vejam, trouxe aqui pra vocês esse momento profético na TV Antagonista, a turma toda rodando. Será que alguém vai soltar o Geddel? Porque dizem por aí na internet que tem gente que se souber que ele tá preso, já vai lá e já solta. Que tem gente que não aguenta ver político preso em Brasília. Geddel está preso por obstrução da justiça tentando defender Michel Temer. Mas o Geddel é visto como um cumpridor de tarefas de primeiríssima categoria, não por Michel Temer só. Por ele, Lulão. Vamos ver. Você, tinhoso do jeito que você é, brigão do jeito que você é, você foi um cumpridor de tarefa extraordinário. E isso eu tenho ouvido não apenas da minha boca que viajo com você, mas da companheira Dilma que conviveu contigo e coordenou. E eu disse ao Geddel outro dia, é uma pena que você deixe o governo, você poderia continuar no governo, sabe que seria melhor, pela grandeza do teu trabalho. Ou seja, eu acho que o Temer deveria pegar os deputados aqui de todos os partidos e levar pra ver algumas obras que estão acontecendo no Nordeste brasileiro, pra saber o que está acontecendo no Nordeste brasileiro. Então, Geddel, meus agradecimentos por todo o teu trabalho nesses três anos e meio de governo. Tinhoso esse Geddel! Vamos ver se agora a gente fica sabendo o que tanto essa gente tem a agradecer a Geddel Vieira Lima. Eu gostaria muito, muito mesmo de saber. Pode ser até cantando, pode ser até em prosa e verso, porque sabendo, a gente não se importa nem se desafinar. Esse e outros vídeos você vê no youtube.com barra O Antagonista. E aí E aí E aí E aí E aí